Tá pronto o Jonas Soares, tá pronto, obrigado Chuchu, obrigado, vambora, vambora, vambora Tá tudo prontinho ali, Jonas Soares de Souza, ele vem de São Jorge, do patrocinadorizou Abriu a porteira do Cicobi, olha lá, cuidado agora, cuidado, apaziguado, puxou Levantou patos de Minas, palmas a ele, Jonas, Jonas Soares Deu o tempo, deu o tempo, que judieira Deu 7.81, gente, mas ele merece uma salva de palmas Fernando Elias, por favor Palito, 7 pontos cacetado, é a mesma coisa se você tirar 30 litros de leite Você olha pro ponto pra ver se o leiteiro tá chegando A vaca mete o pé no balde e joga todo o serviço dele embora Ele não ganha os 8 segundos, infelizmente ele não recebe nota